Estes homens iniciam o final de semana acordando bem cedo aos sábados e não é para trabalhar ou para se divertir. O despertar às seis horas da manhã é para refletir e se encontrar com Deus. As orações acontecem em lugares diferentes da cidade. Desta vez, a nova sede da TV Andradas recebeu o grupo. Mais uma vez, peçamos as luzes do Espírito Santo para a nossa caminhada. Peçamos também que o Espírito Santo ilumine todos aqueles que estão a serviço da comunicação. Ilumine aqui a direção e todos que trabalham na TV Andradas para que a TV Andradas esteja a serviço da comunicação, da verdade, da justiça, do amor em nossa cidade e que possa levar a paz a todos os cantos aqui da nossa cidade e que continue nos ajudando a levar a boa nova do Evangelho através das imagens, através do som da nossa TV Andradas. Todo o terço foi transmitido pela emissora. Então, quem não teve a oportunidade de sair de casa, pôde participar assistindo pela televisão. Cada homem fica responsável por rezar uma ave maria. A oração é um convite para meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo nos oferece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. A música também faz parte e complementa as orações. O movimento Terço dos Homens existe em todo o país. Começou em Andradas no ano de 2011, com poucos integrantes, e hoje são mais de 100. A agenda de visitas em pontos para receber o grupo é extensa. Os homens se tornam exemplos de fé e devoção. Aquele grupo cresceu, hoje são mais de 100, junto da terra de São Sebastião. Quem pede o Terço é a própria Maria, pro bem do mundo e de toda a nação. Como era véspera de Dia das Mães, o grupo também fez uma homenagem especial a Maria. O músico Adail Moura Martins trouxe canções de sua própria autoria, emocionando a todos. Agora eu vou fazer uma homenagem para as mães. Essa música eu escrevi para minha mãe e dedico ela para todas as mães também do Brasil que estão nos assistindo. Mãe, me lembro as palavras que você falou Meu filho, seja honesto, mostre o seu valor Pro mundo acreditar em ti Mãe, os seus conselhos na minha mente ficou São as lições da vida que você passou A TV András agora está em nova sede, localizada na rua Doutor Delfim Moreira. Após o Terço, foi oferecido um café da manhã. Os integrantes também tiveram a oportunidade de conhecer o prédio, todo o sistema de trabalho de telejornalismo e tirar suas dúvidas como funciona uma emissora de televisão. A equipe da NTV e toda a diretoria agradecem a visita do grupo Terço dos Homens. O Terço tem contas e é meditado Mas tu, mãe, não contas do nosso pecado Convidas a todos, o Terço é do povo Só queres que o homem seja homem novo Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe Admirário Mãe do Santo Mar